Bom dia, pessoal. Então, vamos dar início hoje às nossas discussões. Na organização, nós temos dois momentos. O primeiro momento, nós temos o trabalho de João Pedro, Andréa, Pinheiro e Joel Maraújo. E o segundo, com a utilização do Scratch como abordagem alternativa para o desenvolvimento do SEMP. O segundo trabalho, Alisângela Cosme, Eduardo Vitor, Graves Santos, com o trabalho intitulado Magali, modelando e arquitetando games para a aprendizagem de língua inglesa. E o terceiro trabalho, Alisson Batista, aprendendo lógica de programação com Scratch na perspectiva do pensamento computacional. Cada equipe tem dez minutos. Aí, após a apresentação das três equipes, nós teremos 30 minutos de discussões. Aí, dos três que já estão aqui à mesa, o Alisson Batista, pode começar. E os demais, também, se puderem vir a compor a mesa, o representante da equipe. Não, mas só organizar, colocar a apresentação. E a primeira equipe, tem alguém aqui? Ninguém, não é? Aí, depois, no segundo momento, temos os demais trabalhos. Então, podemos começar com o Alisson, e depois a outra equipe. Tudo bem? Muito obrigado. Bom dia pessoal, meu nome é Alissa Batista Corrêa Eu sou aluno do Bíblia do Campo de Santo Amaro E sou licenciado em computação, estou no oitavo semestre Vou apresentar aqui a experiência que eu tive no semestre passado Que eu fiz o estágio supervisionado 3 E eu ministrei a aula de lógica de programação com Squash Essa aqui é a agenda que eu preparei Um pouco de lógica que eu vou falar Algo básico, porque eu não tive também muito tempo para apresentar Para fazer também desenvolver o trabalho lá Um pouco de lógica de programação e algoritmo Situando no Squash Pensamento computacional As experiências adquiridas no estágio Considerações finais Aqui, lógica de programação Lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos para que de determinados objetivos Essa lógica de programação, ela usa a linguagem de programação Como uma ferramenta para que se enxergue a um objetivo Pode ser o desenvolvimento de programas softwares E aí a gente usa ela para se enxergar no objetivo proposto O que é o algoritmo? O algoritmo pode ser definido como uma sequência finita de passos Ele auxilia na lógica de programação Ele faz o passo a passo para se enxergar em um determinado objetivo E damos como exemplo aqui novamente Um desenvolvimento de software O Squash O Squash é um software que tem uma linguagem bastante interativa Os comandos vem com blocos que são arrastados e soltos É uma área destinada e encaixa-se com peças de quebra-cabeça Esse Squash foi desenvolvido primeiramente para pessoas de 8 a 16 anos Mas hoje ele já é utilizado em vários países e em qualquer faixa etária É um software bastante interativo como tem aí E eu utilizei ele Eu vou falar mais adiante Mas o bom é que ele pode ser aceito Ele pode ser vertido a linguagem dele para o português brasileiro É o que melhorou o entendimento mais dos alunos lá Pensamento computacional Pensamento computacional Se baseia no poder e nos limites de processos de computação Quer eles sejam executados por um ser humano ou por uma máquina Esse pensamento computacional Ele auxilia não só na programação Mas como na vida cotidiana Ele é uma habilidade desenvolvida E ajuda você no dia a dia Você ser mais eficaz Mais eficiente Digamos assim Aqui eu vou falar um pouco sobre a experiência lá no estágio A turma que eu peguei no estágio foi primeiro ano de eletro E aí o assunto mesmo seria a lógica de programação Utilizando a linguagem C Só que os meninos ficaram com tanto medo do algoritmo E aí eu sugeri ao professor que se utilizasse o Squash primeiro Eu dê essa oportunidade de utilizar o Squash Como o Squash é uma linguagem mais interativa Mais fácil de ser usada, digamos assim Aí eu sugeri a ele Ele me deu a oportunidade E o primeiro foi que a linguagem A linguagem de programação Pode ser, a linguagem de Squash Pode ser convertida por português brasileiro Facilita o entendimento E é uma linguagem mais lúgica de ser utilizada Com introdução, né? A programação E o desafio foi desenvolver essa aula O plano de aula Porque os meninos estão com muito medo mesmo Muito medo de algoritmo E aí até eu, como iniciante Fiquei com medo de como passar isso para os meninos Como fazer eles aprenderem o básico da programação O aprendizado foi a busca que eu fiz Buscando artigos, metodologias E fizessem, fizessem, aflorar a compreensão deles Eu, deixa eu ver o que mais Foi, desenvolvi uma sequência de exercícios Coloquei no EAD, abri um fórum no Mula Para que eu auxiliasse eles Não só na sala, mas em casa também Desenvolvi atividades na sala de aula também E, antes de tudo, eu concentuei sobre tudo Sobre lógica e programação O Squash O Squash Para que ele serve O que ele poderia trazer E eu percebi um entorno favorável Antes da linguagem C Quando chegou na linguagem C Pelo menos metade da turma Já estava sabendo um pouco de programação Porque foi uma turma de 27 alunos E como foi o primeiro ano Eles estavam em um ensino assim Do ensino público mesmo Que não estava muito bom Os meninos não estavam ligando para nada E aí foi complicado para segurar a turma Mas tem um retorno bom Pelo menos eu gostei É, considerações finais Eu vou agradecer pela oportunidade De falar sobre minha experiência lá E procuro buscar aprender também aqui com vocês Mais metodologias Para que se chegue, se passe Essa programação, esse algoritmo tão Sei lá, tão Os meninos têm tão medo, né? De chegar E aí É isso, pessoal Eu agradeço mais uma vez E vou esperar aprender mais aqui Obrigado 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 Obrigada Obrigado Obrigado. Ok, são 10h25, vocês têm 10 minutos. Bom dia, bom dia. Nós somos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, no campus Valença. E hoje nós vamos apresentar sobre o nosso projeto de pesquisa, que é o Magali, modelando arquitetando games para aprender da língua inglesa, o uso do Scratch como material para fazer uma ferramenta educativa e didática. Bom, o grupo é composto por 8 pessoas, tendo como orientador Elisandro Agat e como orientador Gustavo Sabri. Na parte teórica, temos 3 meninas que cuidam de toda a organização de perguntas, entre outras coisas do jogo, e na parte da programação, 3 meninos. Agora eu vou falar do principal objetivo de termos criado o Magali. Bom, foi vivenciado, foi relatado, no próprio campus Valença, algumas reclamações e desinteresses em relação aos alunos do ensino médio na vivência, no aprendizado da língua inglesa. Com isso, já que o inglês é um ângulo universal extremamente importante no século XXI, resolvemos tentar pegar algo simples e que eles gostassem bastante, que é a tecnologia, e fazer essa junção da tecnologia junto com a língua inglesa. e nosso objetivo, geral mesmo, foi tentar fazer o ensino do inglês se tornar mais atrativo e divertido, tendo como foco os alunos do ensino médio. Bom, material, material e métodos. Juntamente com o objetivo, nós precisávamos de uma ferramenta. Desculpa. De uma ferramenta. Mas como fazer um jogo, sendo que nós não tínhamos nenhum tipo de ideia de uma plataforma para criar um jogo, nenhum tipo de conhecimento. mesmo assim, nós sabíamos a linguagem C, mas criar um jogo com a linguagem C deveria ser um pouco muito difícil. Então, optamos pelo Scratch, que é uma ferramenta criada pela MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que tiveram como principal intuito ao criarem o Scratch, criar uma ferramenta simples e prática para a criação de jogos e animações para pessoas que não tiveram nenhum tipo de vivência com programação, para que programasse mais fácil. Então, a partir de março desse ano, começamos a nos reunir no laboratório do Instituto Federal de Valença. E durante duas horas semanais, nós ficávamos para produzir o Game, que é o Trip, que Eduardo vai falar um pouco mais agora. Bom, no começo de agosto, a gente conseguiu finalizar a versão beta do Trip. E nela contém três estágios, com apenas o caminho no modo Easy liberado. E pretendemos, até o primeiro semestre de 2018, expandir mais ainda o jogo, acrescentando mais estágios e acrescentando também novas dificuldades e novas ferramentas que o Scratch 2.0 não nos permite pôr, porque tem algumas limitações. Bom, depois da versão beta finalizada, resolvemos testar para ver se realmente aquilo que queríamos estava acontecendo. Então, apresentamos o jogo na Feira de Ciências do próprio campus Valença, que aconteceu no dia 23 de agosto. E após algumas aplicações de questionários para as pessoas que estavam vivenciando o jogo, conseguimos obter algumas respostas positivas, algumas negativas também, e isso foi primordial para que a gente conseguisse acelerar mais ainda o jogo em si. E, como eu disse, algumas críticas construtivas foi primordial para o aprimoramento do jogo, que pretendemos finalizar por completo ele até o primeiro semestre de 2018. O teste foi acompanhado de um questionário, por isso que os meninos estão dizendo que coletaram dados, além de alguns vídeos que nós fizemos durante o teste, para que a gente possa fazer melhorias no game. Avanços do Scratch. Bom, o Scratch, não vou mentir, é uma ferramenta muito limitada e cheia de bugs, muitos bugs. E desde a versão beta, a versão 2.0, já foram corrigidos vários bugs, várias limitações. Mas o Scratch foi uma novidade na primeira conferência de Scratch Brasil em São Paulo, em que a professora Angela Gatti esteve presente, conversou com Andrew e Mitchell, que é o criador e o coordenador do Scratch. E o Andrew citou e deu uma palestra sobre o Scratch 3.0, que vai ser lançado no início de 2018, em que ele fala sobre o avanço. Quanto mais a tecnologia avança, quanto mais a tecnologia avança, menos limitações. Algum programa tem algumas tecnologias. Então, o Mitchell falou que certos tipos de bugs já foram retirados no 3.0 e algumas limitações foram retiradas. E o nosso programa, o nosso jogo, tinha uma limitação, que era, nós podíamos usar 3 das habilidades do inglês, que é o listening, reading e writing, mas não podíamos usar o speaking. Então, com o avanço do Scratch, do Scratch 3.0, nós também pretendemos avançar com o trip, fazendo com que adicionarmos mais essa habilidade e finalizarmos o jogo, e tirar todos os bugs para postarmos no site do Scratch, para auxiliar os professores a terem esse material didático adicional. Bom, conclui-se então que com todo esse andamento, todos os questionários sendo aplicados, estamos dentro da nossa meta, que é criar um jogo educativo que faça os alunos do ensino médio se estimularem ao estudar o inglês. E com essa afirmativa de Andrew sobre o Scratch 3.0, estamos bastante ansiosos, já que a única habilidade que não temos no nosso jogo no trip é o speaking. E com ela, vamos conseguir ter as quatro principais habilidades essenciais e vamos conseguir, de fato, montar um jogo em que os alunos possam realmente aprender todo o inglês sem tanta dificuldade, sem tanta monot... É, sem algo muito monótono. E é isso. Bem, pessoal, nós ainda temos um terceiro trabalho, que seria João Pedro, André e Joelma. Acho que não vieram, né? Bem, então, seguindo, nós temos 30 minutos de discussão. Aí, gostaríamos de saber quem gostaria de começar a fazer perguntas. Isso aí, as perguntas podem ser direcionadas ou podem ser perguntas generalizadas. Ok. Gostaria de fazer uma pergunta para a primeira apresentação. Tipo, quando você falou sobre a linguagem C que foi apresentada aos garotos, a linguagem C foi apresentada, tipo, diretamente como a linguagem C é em si, mostrando o char, mostrando o int, mostrando o float, tudo jogando em cima das pessoas, ou dos alunos em si? Ou foi, tipo, você primeiro falou sobre char, int, essas coisas? Não, não. Até porque os meninos não tinham nem contato nenhum com linguagem de programação. E aí tem que ir aos poucos, né? Primeiro, iniciação, variável, essas coisas, pinte, F, o básico do básico. E até porque o curso era de eletromecânica, tem que ser uma linguagem... tem que ser o básico, não precisa aprofundar, não é necessário, entendeu? É isso. Ok. E a plateia? A professora Débora e os demais? Bom, primeiro eu gostaria de parabenizá-los, né? Assim, eu fico muito feliz em ver que a gente conseguiu com essa chamada do workshop, essa primeira vez que a gente abriu, né? Já era um desejo nosso aí nas edições passadas. E a gente fez meio corrido, ainda não é muito tempo de divulgar, mas, assim, foi muito prazer que a gente recebeu, né? O trabalho de vocês, né? E a gente viu o potencial que a gente tem de agregar. Então, assim, me chamou muita atenção quando fiz a minha experiência e vi que é aprender mais. Essa é a ideia. A gente tem problemas semelhantes, né? A dificuldade no aprendizado da programação, nós temos vários cursos técnicos, né? A necessidade de ensino de programação também para quem não está no ensino técnico, mas no ensino fundamental, básico, né? Todo esse movimento de inserção do pensamento, raciocínio computacional, né? Como facilitador do aprendizado e várias iniciativas. Então, assim, eu fiquei bastante motivada de que esse é o caminho certo, a gente promover mais esse evento para que a gente possa se unir, se juntar e começar a trocar mais essas experiências, né? Maravilhoso ver vocês vindo aqui falar, né? Acho que a professora fica, meio assim, orgulhosa, né? Vindo nossos orientandos, né? Falando, a gente quer que vocês falem, que vocês exercitem isso, né? Então, é muito bacana. Embora a gente não tenha, assim, com a papé grande, a gente está transmitindo, vai ficar gravado no YouTube, né? No nosso canal do Onda Digital, que vocês podem produzir depois para que outras pessoas assistam. Temos duas pessoas assistindo online, né? Então, assim, a gente vai aos pouquinhos, né? Aumentando isso. Mas, assim, eu queria que você reforçasse um pouquinho, assim, para a gente. Quer dizer, você conseguiu ver mesmo o ganho no uso do Scratch, no sentido... Porque, assim, a dificuldade de programar é a gente conseguir que a pessoa entenda um pensamento algoritmo, né? Eu acho que a gente, no início mesmo do nosso processo cognitivo, a gente até tinha isso. Mas, depois, a gente vai perdendo, né? E é essa coisa de resgatar esse raciocínio mais organizado, passo a passo, de estratégias, né? Então, no momento em que a gente faz isso, e aí acho que o Scratch vem com uma grande vantagem no sentido daquele ambiente mais lúdico, com menos uma linguagem a mais para se aprender, como é o caso de uma linguagem de programação, né? Tem toda uma nova sintaxe para ser aprendida, assimilada, junto com um novo modo de raciocinar, de pensar. Então, é muita coisa, de repente, né? Então, eu queria só que você comentasse isso mesmo, né? Do favorecimento trans. Entenderam um pouquinho do pensamento algoritmo e aí foi mais fácil. Vocês chegaram mesmo depois a mostrar a linguagem C, eles conseguiram fazer algumas coisinhas, confirmar isso. E na questão do jogo, né? Assim, claro que em dez minutos não dá para a gente entender quais são as estratégias do jogo, mas eu já vi que vocês estão preocupados com as habilidades, em geral, parece que a ideia é muito boa. E assim, ter utilizado o Scratch realmente deve ter sido bem limitador, mas é importante ter começado, né? E é o tempo em que vocês vão amadurecendo as estratégias do jogo e vocês, a equipe, vai se capacitando com outras ferramentas que você possa desenvolver um jogo mais consistente, mais robusto, entendeu? Que isso atende. Então, assim, foi muito bom que vocês não pararam no desafio. Então, usa a ferramenta que tem. É meio que fica aqui, mas vamos começar a desenvolver, né? Utilizar. E eu queria ouvir também um pouquinho como foi os alunos que usaram esses jogos. O que é que vocês perceberam de facilidade no aprendizado, em interesse pela língua inglesa? Ou nem estava percebendo que estava aprendendo um pouquinho? Só comentar sobre isso. O Scratch é um facilitador, entendeu? No ensino da programação. Eu acredito que no ensino básico já deveria ter esse pensamento computacional. E tem países como o Canadá e os Estados Unidos que já se utilizam isso, que é uma disciplina. E lá, quando eu falo, quando o professor chegou e falou que queria ter o ensino de programação de lógica, os meninos ficaram... Ah, professor, eu saí e não fiz TI para não pegar o algoritmo. E tinha gente que nem sabia o que era o algoritmo. Com tanto medo que estava só de ouvir pelos corredores. E aí eu cheguei e propus o professor para que ele me desse a oportunidade de passar o Scratch primeiro, porque eu entendi que ele era, mas era um facilitador mesmo. E do que chegar com a linguagem C, assim, mesmo que seja o básico, porque o curso era básico, que era o curso de eletro e tem que ser só uma introduçãozinha mesmo de linguagem, porque eles iam utilizar em outra disciplina. E aí eu fiz o Scratch e a maior parte da turma assimilou. E quando chegou na parte da linguagem C mesmo, eles desenvolveram o satisfatório, pelo menos. E eu percebi, o professor percebeu também, até nas avaliações. Então eles se deram bem na primeira avaliação de Scratch com a negação. Com a negação, não conseguiram fazer nada. Aí depois, pelo fato deles ser lúdicos, eles começaram a se envolver com a coisa. e aí foram desenvolvendo. Quando chegou em C, eles já estavam até me agradecendo por ter feito algoritmo, por ter conhecido algoritmo. E aí eu acredito que vai acontecer. Agora tem que começar a acontecer no ensino básico. A licenciatura de computação está aqui para isso, para fazer acontecer. E eu espero que aconteça mais e mais que é necessário desenvolver esse pensamento computacional. Bom, primeiramente eu acredito que a principal dificuldade dos alunos que estavam vivenciando o jogo foi justamente na habilidade de leasing, em que você tem que ouvir e depois escrever o que você ouviu, tem que traduzir. E eu acredito que eles nem percebiam o que estavam aprendendo, jogando, já que o inglês é uma matéria praticamente em que você precisa exercitar bastante, você precisa ouvir muito para entender a pronúncia das palavras, saber a pronúncia das palavras, saber como falar. E com essa medida em que eles iam fazendo, eles iam exercitando inúmeras vezes. E com isso eles iam aprendendo palavras novas, entre outras coisas. E como eu disse, acredito que o listening foi a habilidade mais difícil, já que o vocabulário dos alunos daquele Brasil, de algumas escolas, são bastante pequenos, já que a maioria das escolas só tem inglês do quinto ano até o oitavo ano e não é um inglês tão aprofundado, é tipo uma aula semanalmente. Então, eu acredito que o jogo, o inglês tem que ser passado mais vezes para que isso realmente dê produtos. e é basicamente isso. Bem, primeiramente o nosso público-alvo foi os alunos do ensino médio, no primeiro ano, né? E assim, a gente esperando lá na nossa sala, na pele de ciências, acabamos atraindo muito mais, acabamos atraindo professores. O que você tá falando aqui? A gente ficou meio assustado quando viu o professor Petri, muitos professores, jogando o jogo, falando bem. Alguns dando algumas dicas, tipo, a gente já sabia das limitações que o jogo tem, mas falando que é perceptível isso, que isso tá errado, tem mais de uma tradução, tem mais de um isso, mais de um aquilo. E isso acabou agregando a gente, a gente anotou, a gente sabe quando, assim que estiver disponível uma coisa, vamos consertar, entre outras coisas. Afeição dos alunos, eu achei muito engraçado às vezes, por causa que existiam alunos que não tinham feição, outros alunos que estavam meio que, o que eu tô fazendo aqui? Outros alunos que estavam saindo, passaram das três fases e chegaram ao Thank you for playing, entre outras coisas. Bom, no questionário, a gente aplicou o questionário na sala de primeiro ano, e a gente tentou ver justamente o nível dos alunos do primeiro ano que estavam inseridos no campus. e, como a média geral, a gente tentou fazer um jogo, mesmo no modo easy, a gente tentou fazer um jogo que não fosse tão difícil, com palavras que eles já conheciam, que são usadas praticamente diariamente, porque a gente tem ciência de que uma aula semanalmente não dá pra você fazer quase nada no inglês, não dá pra você treinar a conversação, a audição. No máximo, no máximo, só dá pra você treinar alguns verbos, alguns assuntos que são obrigatórios de dar. E é isso. E aí, nesse intuito de resolver essas carências, que a gente começou a trabalhar com a modelagem do game. Eles disseram desse questionário inicial, que foi aplicado, foi pra que a gente pudesse agregar valor ao jogo, questionando o tipo de personagem que eles gostariam de manipular, quais as habilidades que eles tinham contato. E, quanto ao teste na feira, foi interessante que muitos estudantes que passaram pelo estande, que iam jogar, ah, mas eu não sei inglês. Não, mas tenta, vamos brincar, é um jogo. E aí saia, passava por algumas etapas. Então, assim, a gente percebe que a função do game educativo, ela é aplicável. Ela consegue trabalhar essas questões do inglês sem eu perceber que estou aprendendo. Então, esse é o nosso foco de trabalho. A gente quer desenvolver pra que os estudantes tenham uma maneira lúdica de aprender o inglês. também gostou de vocês fazendo os comentários, né? As perguntas e os questionamentos que eu fiz aqui foram contemplados, entendeu? E o que me chamou muita atenção quando o professor Alisson Batista falou a respeito do medo dos alunos, né? E nós também, né, às vezes, o que é novo, o que é desafiante, nos coloca barreira e, às vezes, essa barreira nós interpretamos como medo. Mas é interessante que você buscou, estudou, leu artigos, buscou metodologias e tentou e conseguiu. Então, eu acredito que isso é muito importante, o tentar. E, com o tentar, nós observamos nossos erros e acertos. E, a partir dos erros e acertos, vamos evoluindo e priorizando. E, em relação à segunda apresentação, também, o que eu, depois eu posso, a gente conversa pessoalmente, pra eu saber mais como foi o desenvolvimento das habilidades da língua inglesa, né? Porque o meu trabalho de dissertação envolve língua inglesa, porém, eu não estou focalizando as habilidades. Mas, em algum momento, eu vou ter que citar na dissertação. Então, pode ser que isso também contribua, entendeu? E trabalhar língua inglesa, como os meninos colocaram, são duas aulas por semana, é muito pouco. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, aí, sete dias, nós temos doze meses ao ano, então, temos tempo pra estudar, né? Temos tempo pra desenvolver um pouquinho das duas aulas semanais. Também, porque, às vezes, a gente coloca limitações, né? E eu percebi que ter apenas duas aulas por semana é uma limitação, uma barreira que se foi colocada. Mas, na realidade, talvez as duas aulas podem ser suficientes, também, né? Para o desenvolvimento da língua inglesa. Eu queria, também, aproveitar, né, esse espaço e essa discussão, pra que a gente pensasse no Squared Day, em Salvador, né? Pra gente movimentar, aí, uma plataforma interessante, que pode ser utilizada da educação infantil até o ensino superior. E a gente poderia agregar, aí, esses trabalhos sendo desenvolvidos pelo Onda, né? Juntamente, aí, com os institutos federais e outras universidades, né? Eu sou representante da Uneb, né? Sou mestranda da Uneb. Então, a gente poderia agregar, aí, e ter essa conversa pra gente criar esse Squared Day em Salvador. Tá faltando, né? Esse movimento nosso. Sim, já tá convidado a puxar. Pronto. Vamos discutir, viu? Vamos discutir. Obrigada pela oportunidade. Ok, pessoal. Obrigado, também, a todos. A mesa agora pode ser desfeita. Nós vamos passar para o segundo momento, né, com Gelson André e Luciano Ferreira. Acho que não estão aí. Pode vir compor a mesa, por favor. Aí, logo em seguida, Igor, Fábio Gomes e Leandro. Ah, Fábio está aí, né? Alain Thales e Charles. Estão presentes? Aí, pessoal, lembrando os termos de consentimento, então, deve ser deixado também. Aí, o João Pedro chegou agora, né? Então, você vai compor aqui no segundo momento. Aí, fica quando tem a terceira apresentação, né? Aí, a gente começa com o Luciano, né? O Luciano está aí. O Luciano está aí. É o Alain, é o Alain. É o Alain, você falou em Charles. Cadê Charles? É qual o companheiro? Tá, Alain? Tá, Alain. Pode comprar a mesa, tá, por favor? E João Pedro também, por favor. E João Pedro também, por favor. Quatro minutos. É... Apresentações. Apresentações. A pessoa já está aí. Quatro minutos. 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 Aí, pessoal, lembrando 10 minutos para cada membro. Você ficará o representador depois. Mas, sem terminos de discussões, perguntas podem ser generalizadas ou direcionadas a um de vocês. Bom dia. Pelo menos dois minutos. Tomem. Quem vai estar aqui para você aqui, Bruno. Pelo menos dois. Beleza? A convenção. Estou aqui. Tem muito tempo. É bem. Quem vai estar aqui, queremos. Tu o respeito. Falei. Um, teus. Obrigado. 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 Depois a gente pega ele pra testar, a gente testa direitinho, depois não calma. A gente testa direitinho. A gente testa direitinho, depois não calma. O título do trabalho deles é o Sistema Contextual para Controle de Equipamentos Domésticos. O Fábio você tem 10 minutos, aí após você é João Pedro e depois o outro colega aqui. O Sistema Contextual para Controle de Equipamentos Domésticos. 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 O Sistema Contextual para Controle de Equipamentosouls. Bom, obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho do Sistema Contextual, o Sistema Contextual. Esse trabalho foi realizado por mim, o professor Fábio, junto com o professor Igor e o professor Leandro. Nós somos professores da UNIRB. uma pequena agenda do que eu vou falar um pouquinho foi a motivação da realização desse trabalho a apresentação da própria ferramenta e como ela funciona o estudo de caso em si a gente fez uma pesquisa inclusive isso gerou o meu trabalho do mestrado eu terminei o mestrado no passado sou mestre em sistemas de computação e alguns resultados a motivação para a realização desse trabalho a ideia geral é a criação de um controle remoto universal só que diferente do controle comum desse que a gente está lá no celular esse controle está ligado a um sistema centralizado e esse meter faz a comunicação com os aparelhos do ambiente então eu posso controlar qualquer dispositivo desde que ele tenha um microcontrolador um atuador instalado esse meter também ele tem a capacidade de de outros trabalhos de outras equipes no caso lá do mestrado que é desenvolvimento de dispositivos via voz dispositivo via contexto de câmeras que eu vou explicar mais um pouquinho então a motivação foi a falta de padronização dos controles remotos existentes se você pensar na residência todo mundo aí deve ter controle da televisão do bluetooth o ar condicionado você tem uma série de controles remotos criar uma solução barata e eficiente então além de você ter uma solução que você consiga resolver remotamente diversos problemas do ambiente você consegue fazer isso de forma barata controlar dispositivos que não possuem controle remoto como padrão no caso de uma lâmpada por exemplo agregar qualidade de vida a pessoas com necessidades especiais ou idosos com dificuldade de locomoção que eu acho que é uma das principais contribuições do projeto e compreender o contexto no qual o projeto está funcionando o projeto em si é um controle remoto uma plataforma dividida em três camadas eu chamo de camada de integração que é a camada que eu estou utilizando no smartphone uma camada de conectividade onde eu tenho um dispositivo embarcado um computador embarcado um Raspberry e uma camada de atuadores no qual eu tenho um atuador em cada um dos dispositivos eletrônicos então aqui é um exemplo do funcionamento da primeira etapa que é a camada de interação vocês veem que tem um smartphone ali a primeira coisa é pegar o Wi-Fi do ambiente e se comunicar com o Midware nesse ponto ele se comunica com esse Midware que por sua vez já tem a comunicação com todos os dispositivos do ambiente então quando eu ligo o Midware ele vai fazer uma varredura no ambiente procurando os atuadores que obviamente estão ligados a algum dispositivo eletrônico por exemplo um ar condicionado ou uma televisão à medida que ele identifica isso o smartphone já está programado para fazer uma tela personalizada daquele dispositivo então quando o Midware funciona ele faz a varredura na rede disponibilização de uma lista que ele chama de gestão que já é uma lista que você pode programar ela para ela preparar já do que pode vir então vai vir uma lista de dispositivos que eu estou usando no meu celular aqui está um exemplo básico de comunicação eu posso ligar ou desligar um atuador aqui e ele vai se comunicar nesse caso com uma lâmpada por exemplo a camada de atuadores que já é a terceira funciona justamente com o comando enviado via Wi-Fi do Midware para o atuador e desse paga o dispositivo né esse Midware também ele é ligado ao WebServe então se você ah, eu não quero usar o celular você pode sentar no computador se conectar aí também e vai funcionar bom houve um estudo de caso a gente fez um estudo de caso eu na minha época do mestrado eu fiz um na Unifax e o Igor o Igor está fazendo doutorado aqui na UFBA então ele também está utilizando esse projeto aqui na faculdade então a gente fez uma observação direta né ou seja, vamos analisar o comportamento das pessoas utilizando o sistema e a gente também passou um questionário né para saber o que as pessoas acharam a gente utilizou um framework chamado Decid né em qual cada uma das letras tem um significado determinar o objetivo da análise explorar perguntas a serem respondidas escolher o método de avaliação identificar e administrar questões práticas decidir como lidar com questões éticas e estabelecer forma de avaliar interpretar e apresentar os resultados em relação ao experimento né ou a participação de seis usuários nesse experimento específico as idades variavam de 26 a 59 anos foram quatro mulheres e dois homens no último experimento anteriormente houveram outros mas nesse último foi essa quantidade nesse estudo de caso o que a gente fez a gente deixou colocou o smartphone o mídia embarcado e duas lâmpadas um teste simples com duas lâmpadas um ar condicionado e uma televisão né após o usuário responder esses questionários eles a gente fez a nossa coleta dessas informações e a gente utilizou essas métricas que são eficiência eficácia e facilidade de uso de shout as perguntas que a gente fez no qual o usuário poderia responder e a gente poder fazer a nossa avaliação qual a sua satisfação com o tempo de resposta do cenário de interação ou seja demorava muito né quando você clicava no botão lá apertava lá com dava o toque no celular será que demorava muito essa resposta qual é o nível de satisfação com a eficácia do mecanismo de acionamento e controle de interação disponibilizado pelo sistema né se o sistema ele ia demorar muito para dar uma resposta na medida que eu aperto o botão lá e o nível de satisfação geral de facilidade você achou o sistema fácil de usar teve alguma dificuldade e aí a gente teve esses resultados aí né 67% achou o dispositivo fácil de usar também achou o dispositivo eficaz né e a eficiência foi maior ainda 83% achou o dispositivo bastante eficiente segundo essas métricas né vocês veem que a classificação está sempre satisfeita ou muito satisfeita tá então não houve nenhuma nota negativa em relação a esse experimento realizado bom as considerações finais que eu posso falar é que o sistema ainda está em fase de melhoria ainda vão ser feitos novos experimentos no futuro e a nossa intenção é que seja feita com pessoas que estejam no perfil também que a gente está buscando a ideia é contribuir justamente para pessoas com necessidade de movimentação principalmente ou idosos também nesse mesmo perfil de dificuldade de locomoção né de forma que é bem mais tranquilo né você ir de madrugada e quer acender a luz não tem que sair da cama para ainda né tentar sentar na cadeira para ir lá ligar a lâmpada pode ser um pouco chatinho fazer isso e em outros casos é praticamente impossível como uma pessoa com tetraplégico por exemplo né então a gente pode ter novas soluções também voltadas para esse projeto como eu falei antes é a ideia é que ele não fique preso só a celular né é durante até meu mestrado o meu orientador na época ele comentou que existe um dispositivo de interação cerebral tá eu já estava pensando para o doutorado mas aí fica para depois né você coloca ele aqui na cabeça pensa lá e a lâmpada acende mas aí fica para outro dia né obrigado obrigado muito obrigado agora vamos para a segunda apresentação né o João Pedro com a utilização do Scratch com uma abordagem alternativa para o desenvolvimento decente tem 10 minutos então são 11h07 vamos começar bom dia a todos e a todas fico feliz por vir compartilhar com vocês essa minha experiência é é feita lá na graduação e com o bolsista do PIBID que é a utilização do Scratch uma abordagem alternativa para o desenvolvimento decente bem esse foi um projeto que foi constituído por mim João Pedro e por mais duas companheiras Andréa e Joelma bem eu venho do curso de licenciatura da computação do Instituto Federal lá da cidade de Santo Amaro lá a gente tem um projeto PIBID que é muito focado nessa nessa questão de trazer tecnologias para dentro da escola então a gente discute muito isso esses novos processos de ensino com a tecnologia e a gente cai sempre no questionamento como fazer isso e esse curso é novo pelo menos lá na cidade é novo os professores da rede lá não conheciam tanto esse ambiente de utilizar tecnologias em sala de aula então o PIBID deu essa oportunidade de a gente poder interagir com esse público que trouxe essas reflexões sobre o uso o PIBID surgiu no segundo semestre de 2011 o curso começou em Santo Amaro também em 2011 o curso de licenciatura da computação então começou junto com o PIBID começou em duas escolas é o da rede municipal e uma delas foi a escola municipal São José que foi onde a gente desenvolveu esse trabalho como foi a dinâmica do nosso projeto é esse projeto surgiu depois de uma insatisfação dos bolsistas com o uso é com uma forma que estava sendo sendo feito o PIBID lá o foi proposto que o PIBID que o PIBID fosse feito junto com os professores que a gente não tivesse tanta interação com os alunos que a gente não interagisse tanto com os alunos mas com os professores para os professores poderem aplicar esses dispositivos com os alunos entretanto os bolsistas ficaram satisfeitos e quiseram novas alternativas e uma delas foi o squash e aí a gente desenvolveu esse projeto de utilizar o squash com os alunos o squash é uma ferramenta de programação como acho que a que todos já conhecem já foi falado mais cedo e através dessa dessa proposta a gente quis fazer com que o aluno iniciasse essa essa questão de programação é a questão de desenvolver lógica e o squash permitir também eles utilizarem nas disciplinas da própria escola isso estimulou muito os alunos um dado importante é dizer que durante a aplicação ela não foi feita junto com a disciplina ela foi feita num momento separado que foi no mais educação a gente usava não a gente estava com os alunos da escola municipal entretanto só deram a oportunidade da gente com o mais educação e aí acabou que mais tarde depois o professor gostou tanto da ideia que está lá junto com a gente hoje no IFA e aí eu trago os momentos que foram vivenciados lá é os alunos praticando ali a companheira que eu disse que estava com a gente no projeto e eles faziam com a gente a gente abria o data show abria o slide pra eles e todo mundo da sala trazia isso junto todos os alunos e eu junto construindo até porque os laboratórios da cidade eram bem precários um laboratório que tinham dez máquinas só funcionam quatro cinco então a gente tem esse grande problema aliás a gente tem esse grande problema tem os laboratórios mas não se fazem uso logo eles começam a ser destruídos as máquinas começam a parar então a gente teve que ter essa alternativa mas a educação tinha 15 alunos lá na tarde era no fundo da tarde e aí a gente teve que usar dessa forma aqui é o momento em que a gente está explicando um dos assuntos que é laço de repetição e aí a gente faz uma dinâmica diferente a gente fez nesse caso aqui com bolas de estourar o aluno ia passando pra trás e o último tinha que estourar então a gente foi fazendo essa dinâmica pra poder explicar contextualizar até porque é uma coisa que não era muito visto por eles ali é um outro momento o professor também que hoje está lá com a gente que teve todo o momento com a gente junto com essa construção é é esse momento no PIBIT pra mim foi muito importante pra eu poder aplicar em outros momentos essa questão de tecnologia digital eu tive a oportunidade de aplicar todas eu vou dizer todas as fases da educação básica é educação infantil educação ensino fundamental e o EJA só fiquei faltando o ensino médio entretanto eu fiz no EJA que foi até uma questão que eu estava pensando quando ele estava falando aqui que eu falo depois e tudo isso começou a partir disso dessa experiência aqui com o PIBIT com essa questão de aplicar de utilizar o Squash quando eu cheguei a colega falava de trazer pra cá né a questão de utilização do Squash e eu acho muito importante foi uma ferramenta que ajudou muito inclusive teve alguns TCCs que foram feitos com ele como base inclusive alguns professores da própria graduação estão utilizando o Squash como iniciar a questão da lógica de programação a grande dificuldade é o que mais reprova no campus lá é a lógica de programação então o Squash veio pra ajudar isso e a gente inserir com esse menino esse menino começar a ter contato além de tudo estimula ele até que possa conhecer o próprio campus eu agradeço de novo mais uma vez a oportunidade quero pedir desculpa por não ter tido no primeiro momento eu tive muito contato quem sai do interior pra vir pra casa não é brincadeira então quero agradecer mais uma vez obrigado João Pedro muito obrigado e agora nós vamos para a terceira apresentação com Luciano Ferreira Gomes modelo para elaboração do artigo para o comentário para o comentário Alô, esperar só ficar a apresentação visível, porque eu fiz dentro do próprio Scratch a apresentação. E peço desculpas também pelo atraso, como o colega falou que veio de longe, eu vim de mais longe ainda, acabei de chegar, vim direto de Colinas, do Tocantins, então eu saí de casa no domingo e cheguei agora aqui. Então, passei por Colinas, Palmas, depois Dianópolis, depois Viz Eduardo e até chegar aqui. Eu cheguei aqui exatamente agora, bem na hora. No caso, na experiência que nós vamos contar, quando nós colocamos o trabalho, houve um erro no título, tanto é que nós recebemos um feedback de que o título estava muito esquisito. Eu fiquei surpreso até por ter sido aceito, porque foi feito a pedido do meu professor orientador, que é o Jair Sandré Schneider, que está fazendo mestrado na UF, lá no Rio de Janeiro. Ele me convenceu de mandar esse trabalho para cá. A princípio eu não queria, deixa eu explicar porquê. Porque eu tenho que estar em Gurupi, amanhã, para fazer duas apresentações. Nós temos dois trabalhos aprovados para a jornada de iniciação científica lá, que começa amanhã. Um sobre Scratch e o outro sobre robótica. E aí, esse trabalho aqui foi aprovado para hoje. Aí, meu Deus do céu, tem que vir para cá, depois correr para a Gurupi e depois... E eu ainda sou professor da rede estadual. Eu deixei 14 turmas lá, para alguém que não sabe muita coisa de informática, dar aula para 14 turmas lá. Deixei só um plano, não sei se eles vão seguir o plano. Mas, enfim... A experiência que eu quero contar é sobre o Scratch Day Colinas, que aconteceu em maio desse ano. E eu fiz a apresentação dentro do Scratch mesmo, para justamente a gente poder visualizar. Eu acho que o mouse não gosta de mim. Era o pano. Agora vai. Bom, eu acho que vai. Eu preciso de alguns comandos. Eu preciso estar perto dele, senão ele não vai. O Scratch funciona de alguns comandos e, no caso, eu botei esse bonequinho, que dizem que esse bonequinho parece comigo. Mas, eu não sei se é verdade. Parece mesmo? Isso aqui é só para dar um apoio para a gente, tá bom? Então, o título correto é esse. Scratch Day Colinas, que aconteceu em maio. Vamos falar um pouco sobre o evento em si. Para quem não sabe, o evento pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer parte do ano. Não precisa ser determinado num dia específico. E, no nosso caso, eu escolhi o mês de maio, porque era o mês que se celebra o Scratch Day, digamos assim. Aqui é um pouco da ferramenta. De como funciona. Não vou entrar nesses pormenores, porque parece que outros grupos já falaram sobre isso aqui. E, aqui foi quando a gente fez o cadastro do nosso evento. O que é interessante, o evento está cadastrado dentro do Scratch Day. Tem uma página específica do Scratch Day. Você cadastra o evento lá e disponibiliza para o mundo todo. O mundo todo fica sabendo que vai acontecer aquele evento ali. E, quando tiver próxima data, ele já começa a avisar para as pessoas que fazem parte da rede. Olha, vai ter um evento tal em determinado lugar. Aqui é um pouco sobre Colinas, que é uma cidade bem pequenininha. 35 mil habitantes, aproximadamente. O projeto foi aplicado no Colégio Estadual Ernesto Barros. A princípio, era um trabalho voluntário do FTO. Eu sou aluno de lá também, da Licenciatura em Computação. E nós resolvemos fazer esse projeto por perceber que os alunos do primeiro período da licenciatura tinham muita dificuldade com linguagem de programação, com lógica. Então, a gente pensou, por que não passar para as crianças e, principalmente, para aqueles que vão entrar no ensino médio de informática, princípios básicos de lógica e de programação? Então, começamos a trabalhar com eles. Isso aqui é um pouco mais sobre o FTO. Gente, isso aqui é mais para dar um apoio. Eu não ia seguir aqui, não. É mais falar mesmo. E o trabalho que era voluntário ganhou uma bolsa de extensão. Então, virou um projeto de extensão a partir de novembro do ano passado. E, de novembro até abril, foi desenvolvido nesse mesmo colégio. E, aulas de scratch, uma vez, duas vezes na semana, na verdade. Nós tivemos a sorte de, nesse colégio, ter a disciplina de informática na estrutura curricular. E um laboratório que tem, aproximadamente, 23 máquinas funcionando. E funcionando. São 25 e só 23 funcionam. Mas, já está de bom tamanho. A internet é razoável. Funciona muito bem. E um universo de 400 alunos, aproximadamente. E a gente deu para todos eles o curso. E, no final, para concluir, nós fizemos o Scratch Day. Nós tivemos aí os vencedores. Nós fizemos um torneio de programação dentro do Scratch. E eles desenvolveram seus jogos, seus programas, dentro da linguagem, no final de todo o programa. E, ao concluir tudo isso, eu recebi o convite para assumir a turma de informática. Até porque eu já tenho a graduação em pedagogia. E o professor de informática saiu de lá. Foi assumir um outro desafio, um outro colégio. E a escola formalizou esse convite. Então, hoje eu estou aqui, não só como professor da rede do Estado, mas também como aluno do FTO, que desenvolveu esse projeto junto com o professor Shinari e outros colégios. Esse aqui foi o... Passou a direita. Acho que não vai dar para... Está em tela dividida. Não tem problema. Era para mostrar uma outra coisinha. Aqui a gente finaliza a vez que o tempo já está acabando. O bonequinho que dizem que parece comigo. Eu não sei se eu acredito nisso ou não. Então, como foi feito isso? O Scratch Day em si. Vamos falar sobre ele. Eu tenho quanto tempo? Quatro minutos. Quatro minutos. Ele foi feito a partir da própria escola e dentro do próprio laboratório. E usamos muitos computadores dos voluntários. Então, usamos parte da parte externa da escola. Recebemos algo em torno de 100 alunos. Não só do próprio Ernesto Barros, mas de outras escolas do município. Participaram. Houve uma grande divulgação. E eles foram lá participar. O que me surpreendeu muito foi a presença de uma outra escola que não tinha recebido o projeto. Ou seja, eles não sabiam nada do Scratch e foram lá. Então, a gente fez no primeiro momento uma amostra de como é a ferramenta, como é que se usa. E eles foram com a cara e na coragem, se divertindo muito para fazer os programas. E isso me surpreendeu muito, porque não precisa de muito conhecimento. É muito fácil. É colorido. É divertido e tudo mais. O projeto continua hoje lá, mas não só com o Scratch. O Scratch é uma linguagem de introdução. É para começo. Para quem quer continuar, a gente tem que ir para outras linguagens. E a gente tem visto essa busca deles por conhecimento. Então, nós criamos o time de robótica, que é inclusive onde eu estou atuando lá. Tem que fazer uma outra apresentação daqui a dois dias. Na verdade, começa o evento amanhã, mas quinta-feira é a nossa apresentação. Então, nós colocamos a linguagem C e no Arduino para que eles fizessem os desafios. E para esse grupo, infelizmente, não deu para pegar todos que participaram do projeto do Scratch. Então, nós temos um time de aproximadamente 15 alunos. Foram selecionados, os que tinham maior aptidão. E estamos aí prontos para apresentar outros e outros trabalhos. Talvez aqui, quem sabe, em uma outra oportunidade. Mas o que a gente quer fazer vindo para cá é mostrar o que está acontecendo em Colinas. E também trocar conhecimento e experiência com todos vocês que estão abusando dessa ferramenta. E entendendo que ela tem sido uma peça fundamental para o aprendizado de lógica e de programação. Principalmente para as crianças e, no caso, pensando nos mais velhos. Para quem nunca teve contato com linguagem de programação. Essa é uma ferramenta bem interessante para começar. Claro, não dá para parar aí, porque ela é bem limitada. Ela tem limitações óbvias. Não dá para trabalhar vetores, poema. Não dá para trabalhar outros itens. Mas dá para trabalhar conceitos básicos de programação. E é isso que a gente quer trazer aqui. Ok, Luciano, muito obrigado pela apresentação. E a apresentação de Charles Ferreira, que acabou de chegar. Com o título, a verificação em ambiente virtual de aprendizagem como metodologia de incentivo ao aprendizado. Já você tem dez minutos. Já você tem dez minutos. Com o título, a verificação em ambiente virtual de aprendizagem como metodologia de aprendizagem como metodologia de aprendizagem como metodologia de aprendizagem. Bom dia, pessoal. Meu nome é Charles. Eu sou estudante de ciência de aplicação. Estou sendo orientado pela professora Débora. Eu vou fazer uma pesquisa sobre o tema que é a gamificação em ambiente virtual de aprendizagem como metodologia de incentivo ao aprendizagem. Estou cents a Walkthrough ao aprendizagem de aprendizagem. Estou semar. Estou semar. Estou semar sem aănglável para assistir o tempo real. Estou semar semar. Estou semar semar sem parceria. Obrigada. Eu acho que a apresentação ficou extensa, então me desculpe se não ficar clara alguma definição, algum conceito, ou até mesmo alguma imagem assim, mas eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. Bom, tradicionalmente, o aprendizado dos alunos é feito baseado nas experiências e conhecimentos dos professores, o que deixa o aluno um pouco mais dependente das ideologias e fontes de conhecimento desses profissionais. Por outro lado, temos o paradigma de educação alternativa, que possui uma base de conhecimento disponível, onde o aluno vai em busca do conhecimento por si só e ainda pode colaborar e ajudar com seus colegas. Antes de tudo, eu acho que a gente tem que esclarecer um pouco mais a definição de gamificação, que a gamificação consiste na utilização de elementos de jogos, tais como os mecânicos e estratégias, que ajudam a estimular o aprendizado através da solução de problemas. E, de uma maneira mais simples, podemos entender a gamificação como o uso de elementos de jogos em contextos de não jogos, em contextos não relacionados a jogos. Bom, daí surgiu um problema de pesquisa, que é como a gamificação pode contribuir para promover o engajamento e a mutilação dos estudantes para o aprendizado de disciplinas de programação no ambiente mundo. Então, pensando nisso, temos o objetivo, nesse trabalho, de realizar um estudo sobre gamificação como metodologia de incentivo ao aprendizado, analisando como os ambientes estudais de aprendizagem de AVA pode beneficiar com o uso de suas técnicas a fim de aumentar a satisfação dos estudantes e a eficiência no seu processo de educação. Mas, o que são elementos de design de jogos? Os elementos de design de jogos nada mais são que elementos característicos dos próprios jogos, que têm por objetivo proporcionar que o sistema possibir desafios e promova a diversão nesse ambiente. A lei, do lado, possui alguns elementos de jogos, que iremos abordar mais o seguinte. O elemento de jogos do sistema de pontos é utilizado para incentivar as pessoas a fazerem coisas, dando mais pontos à medida que alcançam o objetivo. A suposição é que as pessoas irão trabalhar em troca de pontos e esse sistema serve também de feedback imediato para engajar e motivar os alunos. Do lado ali, temos uma imagem retirada do mundo, que é um elemento de ranking, que iremos explicar mais à frente. Só que ele utiliza o sistema de pontos que foi implementado nesse ambiente. Já o elemento de níveis, que é para o objetivo mostrar ao usuário o seu progresso dentro do sistema, gerando e utilizando um conjunto de pontos, junto com pontos e ranks. E a complexidade dos níveis pode crescer de forma não linear. Ou seja, o nível mais adiante pode ser mais fácil ou menor do que o nível anterior. Ali do lado, temos a implementação no mundo ali, então, a barra de progresso, mostrando como é implementado esse sistema de pontos. Ou de níveis, desculpa. O sistema, o elemento BAD, também conhecido como medalha, ele é uma apresentação visual de algumas realizações dentro do processo gamificado. E ele funciona similar ao militar, que gera um processo de recompensa e motivação para o usuário realizar tarefas complexas. Ali, eu mostro uma imagem onde tem os emblemas ali, o URI, onde tem ali, não dá para enxergar, mas o sistema onde o aluno ganha quando ele utiliza o Arduino, que é aquele azul ali. E aí, temos aqui um outro elemento, que também é muito utilizado, que é a maneira de visualizar a população do usuário de forma classificada. em geral, é de ordem de menor para maior para menor. Os jogadores, muitas vezes, querem saber onde estão em relação aos seus pares. E pode causar um efeito de desmotivação em muitos alunos. Esse é mostrado ali em uma imagem também do ranking, como já foi visto. E eu vou colocar aqui. O elemento desafios. São essencialmente palavras diferentes que para a mesma coisa em gamificação. e tarefas específicas que o usuário deve realizar dentro de um sistema, sendo recompensado, por algumas maneiras, por isso. Com pontos ou medalhas. Ele tem um senso de desafio para os usuários do sistema. Ali tem outra imagem, onde mostra aqui os problemas, que simbolizam justamente esses desafios dentro da plataforma Mundo. E temos aqui, por último, o elemento feedback, que é alguma informação sobre os jogadores com relação ao seu desempenho. É uma parte fundamental do jogo, pois ajuda a engajar e motivar o aluno. E pode ser aplicado através de desbloqueio de novas santidades, de entregas de medalhas e de barras de progresso para estimular e motivar o aluno. Além, temos a imagem que tem uma caixa de texto ali embaixo, onde o professor pode dar um feedback para o aluno para cada atividade do Mundo. Então, antes de falar sobre o ambiente quimificado de aprendizagem virtual, ambiente virtual de aprendizagem, vamos definir aqui, que são softwares que auxilia na montagem de cursos acessíveis pela internet, elaborando para ajudar os professores no gerenciamento de conteúdo para os alunos e a administração do curso. permite acompanhar constantemente o progresso dos estudantes. Bom, o Duolingo é um ambiente de saúde e aprendizagem, e essa plataforma é gratuita e inclui um site, um aplicativo móvel de aprendizagem de línguas. Há uma variedade de elementos implementados. Os pontos implementados são usados para alcançar metas diárias, missões, e estimulam pelo aluno, estimulado pelo próprio aluno. Então, ele permite uma personificação de avatar, que é um outro elemento de jogos, e podemos mostrar aqui algumas medalhas e a barra de progresso, que é ali do lado, que são os elementos de jogos implementados. Passei direto, é uma outra plataforma, de homens de visual e aprendizagem, que é uma rede social colaborativa e gratuita para conectar o estudante e compartilhar o gerenciamento de materiais. que permite organizar as disciplinas e para conseguir encontrar seis técnicas de jogos. Aqui possui as níveis, as medalhas, aqui o ranking, são exemplos de elementos implementados nessa plataforma. E o Mundo, que é largamente implementado na universidade, para ensino, e é um software livre, aberto, que permite a criação de bussolares. Além disso, possui elementos já incorporados, e ele permite instalar plugins para que os usuários implementem outros elementos de jogos. E por fim, temos aqui outros ambientes de instalação. ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto